Assista esse vídeo até o final, pois o que eu vou te falar aqui hoje é sobre o Fignar Gotas você não encontra em lugar nenhum da internet. Por que eu estou te falando isso? Antes de eu gravar esse vídeo eu fiz uma pesquisa detalhada e minuciosa e não achei ninguém falando o que eu tenho para te falar a respeito deste produto. É muito importante que você preste atenção nesse vídeo, pois a qualquer momento eu vou fazer um grande alerta e você vai se surpreender, eu tenho certeza. Mas afinal, o que é o Fignar Gotas? Ele é o melhor suplemento para o fígado que existe. Por que? Porque ele trata a raiz do problema, se você tem o fígado intoxicado, se você tem o fígado inflamado, gordura no fígado e sintomas relacionados a isso, tais como indisposição, dores locais no fígado e má digestão. O Fignar Gotas vai resolver o seu problema. Por que? Porque ele trata a raiz do problema. Então, se você sofre com algum sintoma relacionado a isso, ele vai resolver. Muitos médicos, inclusive, costumam dizer que o Fignar Gotas é uma espécie de todos em um, porque de fato ele já resolve diversos e diversos problemas relacionados ao fígado. Bom, hoje em dia, infelizmente, no mercado, nós temos produtos que são da geração antiga. Aí é que está o problema. Eles são produtos muito específicos. Por exemplo, nós temos produtos para gordura no fígado apenas. Nós temos produtos apenas para dores no fígado. E de nada adianta. Porque se uma pessoa tem gordura no fígado, dores no fígado e intoxicação no fígado, então ela tem que usar três suplementos, o que é algo inviável e até mesmo desconfortável. Não é mesmo? Mas se essa pessoa utilizar corretamente o Fignar Gotas, ela já vai resolver de uma vez por todas todos esses problemas. Você deve estar se perguntando de onde que eu tirei essas informações, por que que eu estou te falando isso com tanta certeza e com tanta clareza. Eu já estava pensando em gravar esse vídeo. Foi quando eu conversei com um grande amigo meu. Ele é médico, o Dr. Jean. Inclusive um abraço, doutor, se você estiver assistindo esse vídeo. E eu tirei muitas dúvidas a respeito do Fignar Gotas. Mas a dúvida principal é a seguinte. Onde comprar esse produto? O Dr. Jean me disse que esse produto é lançamento. E por conta disso ele não vende em farmácia, não vende em mercado livre e não vende no OLX. Mas para te ajudar, eu peguei como médico o site oficial do distribuidor do Fignar Gotas. E eu vou deixar aqui na descrição para você adquirir o seu. E um alerta que eu tenho para te fazer, que você vai me agradecer por isso, é o seguinte. É recomendado você comprar o maior kit do Fignar Gotas. Sabe por quê? Quando você utiliza o primeiro frasco, você já vê uma grande melhora nos sintomas. Mas a partir do terceiro, quarto, quinto frasco, aí sim. Digamos que você vai chegar na melhor versão de si mesmo. Porque além de tratar os sintomas, o Fignar Gotas vai fazer uma manutenção no seu organismo. Ou seja, você vai ter noites de sono muito melhores, você vai ter mais disposição, enfim. Esse produto é muito bom, ajudou muitas outras pessoas e eu tenho certeza que vai ajudar você. Lembrando, ele é totalmente natural e tem o certificado da Anvisa. Era isso então. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, deixa nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. E mais uma vez, para te ajudar, vou deixar aqui abaixo, no primeiro link da descrição, o site oficial do distribuidor do Fignar Gotas, para você adquirir o seu. Era isso então. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.